Quis lhe dar o meu amor Você não acreditou Foi embora sem adeus E até hoje não voltou E agora subindo no mundo Vagando sozinho, pedindo um carinho Só a saudade me acompanha onde eu vou Quis lhe dar o meu amor Você não acreditou Foi embora sem adeus E até hoje não voltou E agora perdido no mundo Vagando sozinho, pedindo um carinho Só a saudade me acompanha onde eu vou É tão cruel a dor de um sonho desfeito É tão cruel que a mágoa nem cabe em meu peito Se é castigo Que foi que eu fiz Eu quis amar, você não quis É tão cruel a dor de um sonho desfeito É tão cruel a dor de um sonho desfeito E agora perdido no mundo É tão cruel a dor de um sonho desfeito Quis lhe dar o meu amor Você não acreditou Foi embora sem adeus E até hoje não voltou E agora perdido no mundo Vagando sozinho, pedindo um carinho Só a saudade me acompanha onde eu vou Quis lhe dar o meu amor Você não acreditou Foi embora sem adeus E até hoje não voltou E agora perdido no mundo Vagando sozinho, pedindo um carinho Só a saudade me acompanha onde eu vou É tão cruel a dor de um sonho desfeito É tão cruel que a mágoa nem cabe em meu peito Se é castigo E agora perdido no mundo E agora perdido no mundo E agora perdido no mundo